Era preciso falar sobre esse lugar, um lugar muito importante para pensar sobre o Brasil, na constituição das relações étnico-raciais. Havia uma herança africana que constrói um estado, constrói um território, com marcas muito distintas, traços muito particulares. Aí nasce o documentário. Temer que ver com a vila do Brasil, que é um lugar muito importante. A gente tá com a vila do Brasil, mas a gente tá com a vila do Brasil e a gente tá com a vila do Brasil. A gente tá com a vila do Brasil, não tem tempo que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu fiquei sentindo falta da escola Então, por isso que eu fui também Mas por isso É muito difícil pelas mulheres que eu... As amigas da minha mãe também Da minha avó De trabalhar de carteira assinada Eu nunca vi Ah, eu trabalho de carteira assinada Trabalha não Porque logo Quando vai pedir pra assinar a carteira Aí ela já despede logo É assim que acontece Paga menos de um salário Menos Muito menos Pra trabalhar todo dia Todo dia O dia todo O dia todo Tem uma mãe da minha amiga Que ela trabalha Ela ganha 500 reais Mas eu acho que não valeria 500 reais Trabalhar todo dia Acordar É ir pro serviço cedo E chegar só 6 horas Em casa Porque agora Esse é o novo trabalho dela Então eu acho que 500 reais Não vai... Resolve um pouco Mas Eu acho que 500 reais Não resolveria não É... Não seria valorizado 500 reais Por uma mulher doméstica Que passa o dia todinho Limpando as coisas Ouvindo 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 os sacos Aguentando os sacos Quer dizer que eu posso dizer De patrão Porque tem patrão que é chato Quando a gente tava gravando Nas portas da nossa casa Somos celebridades Todo mundo gravando Na porta assim Olha E olha E olha No próximo O drone Faz caramba Meu tio diz o seguinte E o drone E o drone Meu nome é Natália Eu tenho 17 anos Eu faço o último ano Do ensino médio Terceiro ano É integrado ao curso De informática A gente já sai Com certificado De ensino médio E técnico O que eu vou fazer A partir daqui Eu não sei Eu me identifico Com muita coisa Mas ao mesmo tempo Parece que À medida que eu vou Conhecendo Aquilo Eu vou vendo aquilo Ali muito distante De mim Aí eu fico Eu faço isso Eu não faço Eu faço Eu não faço Eu sou muito Apegada aqui Quando eu era Pequena Menor Eu não imaginava De jeito nenhum Eu saindo de Codó Para fazer nada Mas agora Que eu Tipo A minha mente Foi Foi amadurecendo Que eu vou olhar As oportunidades Que eu tenho aqui Eu não tenho Não tem nada Para mim Nasci no Codó Novo Mas aí As coisas lá É muito complicado Lá é um bairro Muito Não dá para a gente É muito perigoso Onde você mora Onde eu nasci Aí agora eu moro Para cá No bairro Santo Antônio O que acontece Com Codó É Criminalidade É muito grande É muito perigoso É tiro para lá Tiro para cá É A minha casa Era de fundo Para um beco E lá rolava de tudo Nossa casa era assaltada Direto Não podia ficar nada lá Era muito complicado O povo entrava Entrava Animal que a gente tinha Assim que ficava Se ficasse no quintal O povo podia ser O que fosse Podia ser enorme Carregavam Você deixava ser um cachorro Um gato Foi Já era Até os animais Eles roubavam É muito complicado lá Aí a gente veio morar Para cá Quando eu tinha Sete anos de idade Vai fazer dez anos Aí Para cá é bem mais tranquilo A vizinhança é bem melhor Eu tenho novos amigos aqui Eu gosto muito daí Eu comecei pensando Muito em pedagogia Desistir de pedagogia Pensei em psicologia Pensei em direito Isso significa que você está assistindo mesmo? É, eu acho que pedagogia Não é uma coisa assim Muito para mim De jeito nenhum Eu achava bonito Porque a minha mãe é professora Aí eu Ai gente Minha mãe é professora Eu ficava encantada com aquilo Eu assisti aula com ela já Porque eu comecei assim Antes de ir para a escola Ela dava aula particular em casa Aí eu estava sempre lá Mãe deixa um livro para mim Mãe deixa um livro para mim Com quatro anos de idade Eu sabia ler e saber escrever Antes de ir para a escola Aí eu ficava assim Muito encantada com aquilo Mas Não dá mais Então meu nome é Isabela Souza Tenho 17 anos Sou filha de pais separados Estou cursando o último ano Do ensino médio integrado técnico De informática Moro com minha avó atualmente Porque o negócio é bem complicado Que eu morava muito longe Da cidade Residencial Da caixa econômica Sobre o projeto que tem E aí Como eu estudo na zona rural Minha mãe vai para a faculdade de noite E o meu padrasto Não pode estar me pegando todo dia A responsabilidade dele É ter o meu pai E aí meu pai ia me deixar Todo dia em casa Quando eu chegava do colégio Só que ele quebrou o pé E não pôde mais Ele voltou a andar de moto Só que ele vai embora E aí Minha tia disse Que eu poderia ficar Na casa da minha avó E aí eu vou ficar Até Minha mãe talvez Ir embora para São Luís E eu ir com ela Ou meu pai ir para o Rio de Janeiro Ou para São Paulo E eu ir para o Giles É Eu digo que eu aprendi A amar Codó Gosto muito de Codó Daqui Das culturas e tudo Mas eu não quero continuar aqui Porque eu sinto que Eu não sou daqui Eu não sei explicar direito Mas Aqui é ótimo A liberdade daqui Que a gente não precisa Estar pegando coletivo A cidade é pequena A gente vai a pé Qualquer lugar praticamente A cidade é pequena Isso é muito bom Mas as oportunidades aqui São poucas E aí O que O que eu quero Não tem aqui para mim Eu penso em fazer a vida aqui Não E se tem outras oportunidades De emprego É meio diferente Você vai ser professor A maioria dos cidadãos Aqui é professor Ou são empresários Você trabalhar no começo Você vai ganhar um salário mínimo É No máximo E um gerente de loja Talvez 1.200 Um salário pouquinho É Eu digo que eu nasci para o mundo É por isso que Talvez eu tenha vontade De sair de Codó E explorar tudo Porque eu tenho vontade De conhecer o mundo E eu amo o mundo Eu amo o universo Por isso eu escolho Fazer astronomia, né É uma carreira Que eu quero seguir E aí Música me move muito Tudo isso Meu nome é Irrandra Tenho 16 anos E moro em Codó Eu gosto assim muito Do Das partes do Do Como se chama Nome Dos jogos que tem De Das Juninas agora Eu não gosto muito Ah Acho que Eu não lembro Mas Não lembro Então em geral você gosta Você gosta de estar aqui De morar aqui De ser daqui De ter seus amigos Sua família Aqui só é ruim Pela falta de emprego Assim Por Pelo estudo mais avançado Porque aqui Devia ter Uma universidade Pequeno é Mas Para estudar Para fazer uma faculdade Você tem que ir para Caxias Ou Teresina E ir e voltar todo dia Isso é cansativo Porque Muitos Trabalham E vão para a faculdade À noite Quando chega cansado E Pesa muito no bolso Da pessoa Pelo fato de ir Voltar todo dia E pagar Passar as dicas E volta Dá para ir e voltar Todo dia Então Caxias fica mais ou menos Duas horas Uma hora e pouca Da filha Uma hora e pouca Quase a mesma distância De Teresina Então se a pessoa Tem que pagar Tem que ter esse dinheiro Então é uma coisa Que talvez nem todo mundo possa Não Não é todo mundo que pode E tu conheceu Assim pessoas Ou ouvir-se falar Que tinha esse desejo Tinha até condições De ir estudar Fazer faculdade fora E não foi por causa De grana Por causa de dinheiro Ah Aqui tem muita gente Tem gente que também Às vezes Vai embora Pelo fato Da que De eles não terem O dinheiro De ir todo dia E voltar Porque todo dia Que tu vai E volta É a passagem E tem gente Que vai embora logo Não vai E fica por lá mesmo É o que eu quero fazer Quando eu terminar O ensino médio Eu quero ir Porque se for para mim Ficar Indo e voltando Para cá Caxias e Teresina Vai ser muito cansativo Para mim Pelo fato de eu Querer trabalhar E fazer a faculdade Também E tem alguém Da tua família Em Caxias E Teresina Tem Caxias e Teresina E tu pretendes Ficar na casa Dessas pessoas Na verdade Eu não quero Para nenhum dos dois lugares Eu quero ir para Brasília Porque meu tio Mora lá Sozinho E vai ser melhor Para nós Entre rimas e versos Quero falar na fusão Desse faclore bonito Com o reggae Do meu Maranhão A Jamaica Brasileira São Luís Doce Paixão Além não se sabe O certo Porque move Mais o coração Se são as partidas Do reggae Ou as noites De São João Com meu boi Balanciando Colorido Nosso chão Mas quando eu venho É o que mais acontece Eu vou andar na rua Aí o que mais acontece É o homem de Itá Eita morena gostosa Eita morena linda Morena dos cabelos As negras são as que mais são Verdade São Morena do cabelo cacheado lindo Aconteceu até semana passada Parece que foi Quarta-feira Semana passada Quando chama a gente De princesa Mas que princesa Quarta-feira da semana passada Na hora que chama E eles fizeram o que na quarta? Eu ia passando Eu ia passando Aí passou um de carro Aí parou Tu quer carona morena? Falei Não, tô de pé Tô de boa Aí ele pegou e passou Aí quando eu cheguei lá na frente Ele parou de novo Em um lugar Aí eu peguei e falou assim Eita morena Você te pega por aí sozinha Desse jeito Que horas era? Meio dia Quando eu venho da escola Quando eu venho da escola Aí eu Aí eu avixei Comiei rápido rápido Porque eu fiquei com medo Muito medo Muito medo mesmo Muita E a mãe Você te encontrou em olhar A placa do carro? Não, eu olhei não No dia desse Porque eu tava tão nervosa Que eu nem olhei Nem tive atitude nenhuma Tu sentiu medo? Medo demais Porque ele veio E pediu e ofereceu carona Ele era bem mais velho? Bem mais velho No dia desse Eu tava vendo Você não conhecia? Não, eu não conheço Eu tava vendo Aí eu vou andando Andando, andando Voada mesmo Aí eu cheguei em casa Aí eu falo pra mãe A mãe fica bem preocupada Quando eu saio assim Por causa do meu corpo Chama muita atenção Música Eu tava no Instagram Nós temos que ocupar Aí eu disse Vocês estão falando sério mesmo Vocês vão ficar do meu lado Vamos A gente te ajuda O que é preciso A gente criou um grupo Foi conversando Dialogando o que tinha que acontecer Eu me impressionei mesmo Na manifesto Primeira manifestação Que a gente fez na rua Que a gente saiu de escola Em escola um dia antes Todas as escolas Que foi possível A gente ia A gente foi avisando Chamando a galera Dizendo que ia ter Dizendo que ia acontecer A gente conseguiu mobilizar Muita mídia Porque assim A gente sabe Que as lideranças políticas Da aqui Não são lá Essas coisas E aí Assim que a gente ocupou Eu acredito que no último dia A gente saiu da escola Pegou o ônibus E foi pra Câmara de Vereadores Ocupar lá Ficou lá Pra assistir uma sessão Foi Porque toda segunda-feira Tem sessão E a gente queria saber Qual a opinião deles A respeito do que A gente estava manifestando E aí foi Esse dia foi a coisa Mais linda do mundo Porque a gente pegou O ônibus de alerta Muita da escola E a gente foi pra Câmara Desceu na linha do trem Desceu pra Câmara dos Vereadores Todo mundo de pé Com os cartazes E chegou lá gritando E chegou lá gritando Fazendo baderna Esperar A gente foi de tarde Porque a sessão É só de noite A gente esperou Até chegar a hora da sessão E eles chegaram A gente cantou o hino A gente respeitou Eles disseram Que era contra a lei Mas iam abrir O presidente da Câmara Na época Iam abrir uma sessão Pra gente Escolher um representante De todos nós lá Pra falar Sobre o que nós estávamos fazendo O que nós queríamos E aí a gente participou O filme é um diário livre Na medida em que cada plano Desse filme É um registro De uma presença E de um encontro Quando a gente chega Num lugar Que a gente desconhece Completamente Mas a gente tem Um monte de informação Sobre esse lugar Você deposita Nessa experiência Do estar lá Um monte de expectativa Necessariamente Havia sobretudo Essa vontade De mergulhar Num Brasil profundo E de celebrar Uma porção Da África brasileira Desse Brasil profundo Que a gente Encontra Em alguns lugares E se entusiasma Com isso Um monte de expectativa mas ao mesmo tempo quando você encontra as pessoas que estão lá as pessoas estão em conexão com o lugar mas também estão em conexão com o mundo e as imagens desse filme que foram produzidas de formas variadas que incluem também arquivos de seus participantes elas apontam bastante sobre o que o encontro pode revelar um campo de conexões eu e a equipe querendo a todo custo nos comunicar com o lugar e por meio desse encontro com essas cinco meninas fica muito claro que havia outras conexões possíveis e havia outros interesses nelas quando aderiram ao projeto que não necessariamente convergiram essas coisas apenas indicam o que o encontro pode gerar esse dedo aí é moda é moda? é a moda Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.